Galera, a dica da segundona e a dica da segundona vai funcionar bem assim. Hoje a gente vai dar uma dica de como escolher um local para fazer a pesca de tucunarés. Nós estamos margeando aí, vocês podem observar aí para baixo, nenhuma margem tem uma moita igual essa. Essa moita aí o pessoal chama de fumo bravo, erva de santa maria, muitos nomes dão para esse mato aí, essa moita gigantesca que está à nossa frente aí. E essa moita fica bastante alimento para eles, né? Olha aí o gavião lá passando, um casal de gavião, que lindo, ó. Mais um, são três gaviões, não é um casal, ó. Olha lá, que bonito, pousou lá no... Ó, os dois. Então, gente, o que acontece? Aqui, o que vocês vão fazer? Vamos, o camarão está aqui no viveiro, né? O camarão está aqui, ó. Tem morto e vivo. Vamos pegar a mão e jogar uma mãozada de camarão perto da moita, né? Mais uma mãozada para tirar o peixe lá debaixo da moita. E vamos jogar aí, ó, a montagem. Um anzol super marusei guvenza, uma boia. Aqui, uma vara de molinete com multifilamento, porque é mais fácil de arremessar, né? Uma vara aqui, tambaqui da albatróis. Um molinete que era da Star, que imita bem o BG, né? Um molinete super forte. Serve para pescar pintada essa tralha. E o grande toque para vocês, na dica da segundona, é como identificar esse aqui, ó. Você vai ver maliças, né? Tem maliças, que são essas madeiras, essa vegetação que secou. O Tucunaré adora. E essa vegetação verde, que é o fumo bravo. Sempre onde fica essa vegetação, os peixes param para alimentar. Que peixes? O corró baiano, né? O apairi. O Tucunaré. Jurupicém também, de vez em quando, gosta de ficar debaixo dessa estrutura, alimentando aí dos peixinhos. E é isso aí. E agora você vai fazer um arremesso, lá próximo, né? Vamos fazer um arremesso aqui. Vou mostrar para vocês. Já jogamos. É lógico que não vai ser na mesma hora. Acabamos de chegar aqui. Escolhi um camarão bem generoso, ó. Bem generoso mesmo. Como que isca, piapara? Vamos iscar aqui, bem no finalzinho dele aqui, ó. Ó. Para ele articular lá, né? Ficar bem solto. E fazer o arremesso lá, bem próximo da moita, né? E aguardar a boinha afundar. Vamos lá fazer o arremesso. Ó. Ficou no lugar certinho, ó. A boinha lá. E vamos aguardar, né? Ela afundar. Geralmente demora algum tempo até o peixe sair da moita. Mas esse é o grande toque para vocês que estão fazendo pescaria aí no município de Frutal, onde ainda está permitida a pesca. Onde é permitida a pesca, né? Escolher sempre o lugar onde tem essa vegetação ou água a pé, né? É bem legal você fazer essa escolha. O peixe fica bem próximo a isso. Dica da Segundona, volta na outra segunda, se Deus quiser. Hoje com a grande toque, como escolher uma moita, como escolher o local onde os tucunarés alimentam mais. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.